GOSPEL FM Está no ar, momento de reflexão Na Europa, onde o frio às vezes chega até 25, 30 graus abaixo de zero Brrr, misericórdia, só de pensar eu me arrepio aqui, né? E num lugar desse havia um vilarejo Recostado às montanhas de um grande vale E eles estavam na época mais fria do ano Um menino atrevia-se na temperatura que cortava a pele E esse menino descia uma ladeira com passos firmes Não se via viva alma nas ruas Naquele dia O menino tremia de frio Mas ele se apertava em si mesmo e seguia em frente Algumas pessoas viam aquele menino passando Elas viam do conforto, né? Da janela das suas casas E ficavam espantadas Logo, uma multidão perplexa Diante da cena estava às janelas das casas E discutiam entre si Sobre o que aquele menino tão pequeno estaria fazendo sozinha Lá fora, naquele frio Um vizinho reconheceu o menino Foi até a porta De casa e chamou Você está maluco, rapaz? Volta para a tua casa Você vai congelar e ir na rua? Não, eu não posso Meu vovô está passando mal Eu preciso chegar até a farmácia O menino respondeu Reunindo forças para enfrentar o sopro gelado das montanhas Que vinha de encontro ao seu corpo Tá bom O homem deu de ombros e voltou para casa Mas de lá ele falou assim Ô menino Seu avô já está nas últimas Não perca tempo Não fica aí se arriscando Você acha que vai adiantar o que você está fazendo? Você acha que ele vai se recuperar dessa vez? Vá para casa Esse frio vai te deixar doente Salve a sua vida Mas o menino não lhe deu ouvidos Virou as costas e seguiu andando Mais à frente Outro vizinho o reconheceu E chamou Ô menino Você está doido, rapaz Olha que frio que está fazendo Vá para casa Mas o meu avô está doente, senhor Ele está passando mal Eu preciso chegar à farmácia O homem também tratou aquilo com indiferença Ô menino O que você tem na cabeça, rapaz? Seu avô já está doente E não é de hoje Você acha que ele vai viver muito ainda? Ou você está querendo morrer? Vá cuidar da sua vida Volta para casa Mas o menino não aceitou Virou as costas E continuou seguindo em frente Finalmente ele conseguiu chegar à farmácia E começou a bater insistentemente na porta Dono do estabelecimento Protestando muito Veio recebê-lo E como todas as outras pessoas Ficou espantado ao se deparar com aquele menino Em pé diante da porta Tremo Lutando contra o frio Foi então que o menino tirou um papel do bolso E disse Doutor Eu preciso desse remédio aqui Meu avô está muito doente O homem sentiu seu coração apertar Segurando a receita médica nas mãos Olhou para o menino E o pequeno olhava com determinação Ele não voltaria para casa Sem aquele remédio para o avô Como o farmacêutico ia lhe dar aquela notícia? Não tinha jeito Ele teria que dizer O homem começou a dizer com um nó na garganta Eu não tenho esse remédio Aliás estou com pouquíssimos remédios em estoque Devido a esse mau tempo O caminhão de entregas não conseguiu chegar até aqui O menino suspirou e olhou para baixo Avistando seus pés que doíam profundamente de cansaço E desesperados por um pouco de calor Tem uma farmácia no outro vilarejo Há duas quadras Mas menino olha como você está rapaz Está muito frio Olhe para você você está tremendo Venha entra aqui Eu vou fazer um chá bem quente para você E vou trazer um agasalho para você Não compensa ir lá tão longe O menino ergueu os olhos e o encarou com tranquilidade e firmeza Eu já andei até aqui Duas quadras é pouco Ele falou E seguiu em frente Alguns minutos mais tarde O pequeno tinha nas mãos a medicação de que precisava E todo o vilarejo o acompanhou das janelas das casas Na volta para sua casa Foi uma cena comovente Sozinho Tremendo de frio Apertando-se em si mesmo para se esquentar Ele seguiu firme Mãe Eu cheguei mãe Eu trouxe o remédio para o vovô Como é que ele está? Dois meses depois E a mãe levava à mesa um bolo todo decorado Para a comemoração do aniversário do seu filho Ele surgiu à porta da sala trazendo enfeites para finalizar a decoração E a mãe e o pai perguntaram Como é que você vai colocar esses enfeites lá no alto? Você vai precisar de uma escada O menino olhou e sorriu com gratidão Não, não será necessário não E olhando para o lado avistou algo que fez seu coração transbordar de felicidade O vovô é bem alto e ele consegue alcançar Então aquele senhor sorridente e cheio de saúde Aproximou-se do neto Fez-lhe um cafuné Tomou os enfeites para colocá-los onde o menino estava indicando As pessoas começaram a chegar Todo o vilarejo vier a saudá-lo e participar com ele desse momento tão feliz Ainda estavam admiradas com a bravura daquele menino Em ter enfrentado tão baixa temperatura para socorrer o avô Por quem tinha um amor tão grande Muitos não continham a emoção por vê-los vivos e saudáveis E os que haviam desencorajado o menino a seguir em frente Sentiam-se agora envergonhados E mal podiam encará-los De repente a multidão não se conteve E as pessoas começaram a questioná-lo Maravilhadas sobre como ele havia conseguido realizar aquele feito De não ter se rendido ao frio intenso À canseira Às propostas de desistência Como é que você conseguiu isso? O menino olhou para cada pessoa Em silêncio por alguns segundos E foi simples como ele mesmo Ele disse Eu escolhi persistir Até a última quadra completada Não há quem possa determinar que acabou Que não tem jeito Até a última chance A última alternativa A última opção A última maneira Não há quem possa dar a situação como vencida Siga em frente na estrada E se necessário Ande mais duas quadras Mesmo que o frio Que a canseira Tentem te fazer desistir Siga em frente Isso só vai acabar Só vai ruir Se você desistir Mas você não tem que desistir Você pode continuar Você pode Você não tem que dar ouvidos A quem te diz para desistir Ah, para com isso Isso não vai dar certo Você não tem que ceder Não é regra Não tem que ser assim Não é regra se tornar Ter o mesmo que os da sua casa Que os seus colegas de infância De escola Do trabalho É você quem faz a regra Você pode ir contra o vento Cortante do peso Da hereditariedade Você pode fazer diferente Ah, o meu pai bebia Eu vou beber A minha mãe fazia isso Eu vou fazer também Não Siga em frente Vá seguindo Escolha conseguir Escolha persistir Diante de todas as ofertas De desistência Daquele sofá Confortável Que te convida A desistir De ir na igreja E há quantos testemunhos De pessoas Puxa Eu não queria ir na igreja Um filme bom Na televisão Mas eu fui E fui abençoado Diante das ofertas De desistência De um programa animado Que te convida A desistir De orar De buscar a Deus De estar em sua presença E de fazer o que agrada a Deus Escolha persistir Escolha dizer não Para que se faz parecer A sua única opção Porque não é Você amanhã pode ter Um testemunho maravilhoso Para edificar Para ajudar os outros E ser imensamente feliz E realizado na vida Se você escolher Persistir Hoje Em nome de Jesus Diga para você Hoje e agora Eu escolho persistir Eu escolho Deus Senhor Eu nasci pra te chamar De Deus Eu nasci pra te chamar De Pai E andar do seu lado Senhor Desde o ventre Da minha mãe Eu sou o povo Exclusivo Eu sou abençoado Se vivo Obediente Mas todo dia O pecado vem Me chama Todo dia Todo dia As propostas vêm Me chama Todo dia Vêm as tentações Me chama Todo dia O pecado vem Mas eu escolho Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo Todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Senhor Eu nasci pra te chamar De amor Eu nasci pra te chamar De Pai E andar do seu lado Senhor Desde o ventre Da minha mãe Eu sou o povo Exclusivo Seu Eu sou abençoado Se vivo Obediente Mas todo dia O pecado vem Me chama Todo dia Vêm as tentações Me chama Todo dia As propostas vêm E me chama Todo dia Todo dia O pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo A vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo